Lerla admitia, Maralê Orneuã, sem membro do FFDTL. Chefe Estado-Maior-General FFDTL e Major-General Eran Antimoratetem, ato garante a estabilidade institucional. FFDTL precisa criar critério uniberiguroso, molo que recruta membro militar FOM. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Eran Antimoratetem, cidadão roto e redireito ato sai forças armadas, mas betém que tuir critérios iranibem institucion militares estabelece. Eran Antimor explica, durante Tinanrua ou Tulu, Nyalarane, FFDTL se dá o calo a recrutamento, mbembro FOM, tamba FFDTL cria critério uniberiguroso, ante salo a recrutamento mbembro FOM. Ato belegarante a estabilidade institucional, tamba falintil mac embriu ba força defesa timor-leste. Sefe Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Eran Antimoratolia Hirakne, ha foen ha sorumalho presidente república, Francisco Guterres Luolo e a palácio presidencial, Nicolau Lubato Bayrupite. O criterio Sirenebe que agora está falando é da luma riguroso e tudo. Porque o indoritarre vai da luma timor-lune, mas lá o cidadão timor-lune. E na ama, da luma é cidadão indonesia, que é tener lei la admite, criterio de tamas forças armadas, la admite, é mais estrangeiro da ver tamo. E a timor-lune, mas saia un cidadão indonesia, saia un cidadão indonesia. Da luma te preocupa, e tenei malu malu em Sirenebe que agora é sori. Sirene cidadão indonesia, mas a fila fala, mas timor-lune é complicado. O processo de nebe que é naru-lá-limar. Naru-lá-limar. E então, daluam balu, aproveitaram que nenhuma Sirene, mas timor. E quando mais timor-lune, e tenei matandela, daluam ita facilita malu, Sirene comeu serviço, e faça um balu que Sirene podeia, serviço para. Por exemplo, as forças armadas, balu ina amam e a tambua. Balu, amam indonesia. Maior é timor, e tenei matandela, daluam critério fraco, ou daluam ita facilita malu, e tenei simona Sirene. Simona Sirene agora, e tenei labela duni, mas a tenei não. Hau, quando deteta, hau detetone balu. Hau teteba Sirene. E mininha carreira, tenei labela li. Se unha o alferdona, unha alferdona, se o tenente corneira, o tenente corneira de itona, ou labela, saita, saita. Tem ganha se ita timor, tem ganha se ane. Sef estado maior general FFTL, maior general Leranantimur, moça actuir, e menebe inanaman, sacrifica ambarra e dané. Nya uan Sire continua moris, marginalizado, no estado sedao que tau matan. Ita lha admite, por exemplo, ita reba, itenei uan barra, que nebe que inanaman, teros bafurno, mate bafurno. O indoro, coitado, marginalizado, estado latau matan, e sira halerig, e sira nebe que ulu, inanaman, lateros, barra e dané. Hacara que rai dané, nya at, ha cara que ba integração, o indoro, moris dia. Por exemplo, a união itenei malu, timorua, mateus, naraze, bere, mateus bere, kenei, bere, nina uan agora doutor, estudo, merece estudo, bose de estudo, e a cuba. Agora batan, essa é especialidade. A união itenei, ma cria, fator instabilidade, vai ter nele, e o beledian, o inor, tama saído ama, sitação, ama, dia, aquela, tama saído ama, dia. E está la pericopa, o arte marciais, nini, atuação, sona, e ma sunumene, nelaus problema, nelaus problema, acontece e fatimu tutu, por exemplo, foi nada que a Malásia e a Nova Zelândia ou a Limonulha e a Capela Lara e a gente tem um problema e estamos a gente tem uma situação e estamos de figura líderes da resistência e morrer e quando a gente não tem uma coisa a gente tem uma coisa mas a gente tem uma coisa mas a gente tem uma coisa que intervém mas a gente tem uma coisa e não tem uma coisa entretanto, total membro FFDT não tem uma coisa que intervém e a gente tem uma coisa que intervém não se dá o total que o plano instituição FFDT não se diz membro FFDT tem que atingir a gente tem uma coisa eu sei Bido Oliveira Tito Livio Ziamen